Agora tá pau, agora acendeu a luz, agora acendeu a luz aqui. Peraí, tá filmando? Você está filmando? É, eu tô filmando, tô filmando a minha mãe. Tem que fazer algumas coisas assim, né? Então, essa é a minha mãe. Esta sou eu. Na cama dela. Jahara. Aqui é a cama que eu durmo e aqui é a cama que o Sid dorme, entendeu? Tem algumas coisas embaixo da cama que não é verdadeiramente uma cama completa. Não, não. E essa aqui não é verdadeiramente uma parede porque é só uma cortina que abre assim. E aqui tem o resto da casa. Aqui vem, entra aqui e tem a casa aqui. Entendeu? Essa é a nossa posição. Não vejo nada. Aqui a gente come. E aqui é o office. Aonde que meu pai passa a maior parte da jornata. Fica aqui o tempo inteiro. E agora a gente está esperando a chegada da Gangutri. A Gangutri vai chegar daqui a pouco. Lá em cima é o quarto da Gangutri com a garjuna. E lá é a cozinha. E tem o banheiro. E depois tem a área. E eu estou falando tudo em português. Então vocês não realmente entendem o que eu estou dizendo. Não, não. E agora eu lembro. Eu estou lembrando. Então, essa é a sala de naga, na sala de naga, na sala de naga. Aqui está a sala de pílulas, e aqui está a sala de pílulas, e aqui está a sala de pílulas. Aqui está o quarto de pílulas, e aqui está a sala de pílulas. E logo está chegando, e se ela está bem, a gente se filmá. Se não é bem, a gente espera por uma outra vez. Ela acabou de chegar de Itália. Oi, o que é? É o seu? Como foi o viajamento? Diga alguma coisa. Muito bonita. Não, não. Parece estranho. Você morreu muito lá em Itália? Sim, sim. Para conseguir tudo isso. Oh, o que eu encontrei? Sua sala era uma mistura. Você viu a sala também? A sala também? Sim, eu tenho que ir para a sala também. Oh, na gajona. Oh, pai. Oi, pessoal. Beleza. Vem aqui para beber bom vinho. Vamos celebrar a volta da Ganga. Bem-vindo. Você bebe alguma coisa? Ela bebeu muito. Muito bom. A gente está recuperando de ontem. Não, mas... Não, mas... Não, mas... Eu vou beber um pouco. Você sabe que eles dizem que é o mais poderoso antioxidante. Sim. Meu pai usava a bebida todos os dias. O seu dia? Meu pai. Ele morava até os anos de 6 anos. E ele morreu, eu acho, porque ele decidiu morrer. Ele estava tão cansado de morrer. Ele estava tão cansado de morrer. Pessoal é o outro. Ele se chama isso. Ele se chama litro. Litro! Cabernet Sauvignon. Este é um veículo muito interessante. Sovira-se do Sud-Africa. Que eu já construí. Então, nós começaremos a comer. E a câmera está se apertando. Eu vou pegar a propriedade de Genggutri e Genggutri. Qual? E isso é Sudarta, eu quero mostrar para você. Pause, não sei se você gravou nada não. Eu tenho uma boga aqui, eu não sei o que é. Obrigado. Para você, você pode ver uma boa visão da propriedade. Vou conseguir isso aqui. Isso não parece. Aqui, há o UG. Você pode ver uma pequena porta da porta. A porta atrás que vem. E chegar perto dela. Tem muita coisa. Mas... O que é Genggutri? O que é Genggutri? Onde estava o lugar? Italiano, não? Onde estava o lugar que você disse? Bem, este é o nosso UG. Este é o escapamento. O grande casa. É um escapamento. Um escapamento, por causa de emergência, que você não pode sair da porta. Nós nunca usamos. Um escapamento. E o que você quer fazer com este lugar lá? Não, existem esses três. Não, ela não gosta muito. Ela gosta de limpar. Não, eles crescem muito. Eu não sei o que. Os escapamento para quem está morrer. Está. Isso é o rio. O rio. O rio. O rio. O rio. Essa é a entrada. Nós fizemos os cinturais de cinturão de blocos de concreto. Então foi uma solução econômica. É muito perfeita. Aqui estamos. Aqui estamos chegando. Tem algumas coisas que estão ainda trabalhando. Boa, água! E algumas plantas. A planta está ainda morrendo, obrigado a Deus. E aqui estamos na porta. A porta principal. A porta principal. Pode ir três... Nós fizemos a porta. Vamos colocar um... 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 Isso é sua casa para o quê? Esta casa? Esta é uma casa de emergência, caso tenhamos cataclismos ou água. Totalmente safe. Atomic, nucleares, explosões. Fui, frio, tudo, tudo. Fui por quase cinco anos. Então você pode viver a vida aqui. Lembre-se de abrir. Aqui está dentro. Isso são muitas escolas, onde eles vão colocar comida. Essa é a porta, fora. Você viu a shower? Eu fiz as tais em a shower. E a infância. Estran expulsos. Cof reflections. A potência. It's going to be a bedroom. This house, it's four people who have smoke fire. Four or five people. There's also a drawer in there, what's that? There's a way out, a hallway will go out. There's a way out. Ok, vamos ver. Aqui é o caminho fora, o caminho atrás que vimos de lá. Estamos vindo! Estou indo para cima. E aqui é o caminho para cima. Estou vindo! Ok. Oh! Impress me. E aqui é o caminho. O caminho para cima. O caminho para cima. O caminho para cima. O caminho para cima. E aqui é o caminho para cima. E aqui é a minha mãe. É claro. Estou fazendo uma foto de mim. Onde você vai? Onde você está indo? Onde você está indo? Que fenômeno. Só tem um atrás para cima. Onde você está indo? Onde você está indo? O que você quer dizer, mãe? Isso é Nagarjuno's base. Uelm. 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 Eles fazem isso na terra, a casa também? Sim. E aí, aí vem tudo por aqui e vem aqui, assim. E aí tudo vai ser aberto, olhando lá. E aí... E isso é tudo por hoje, pessoal.